Meninas, prometo que esse é o último vídeo com essa roupa, essa maquiagem e tudo isso Mas o vídeo de hoje é favoritos de janeiro Eu ia fazer o favoritos do momento, porque fazia faz tempo que eu não faço no favoritos Mas eu resolvi voltar com aquele meu esqueminha que eu sempre fazia De fazer favoritos todos os meses Então vamos começar Vamos começar por maquiagem Por maquiagem de pele Foi essa base da MAC, que é a Studio Não preciso de nada Pro Longwear, a minha cor é NC20 Eu preciso fazer pra vocês uma resenha dela e vou fazer, me aguardem Corretivo pra sair, o da MAC Pro Longwear também, gosto bastante dele Esse pó iluminador da Dodo Molidos Cor mais linda do mundo A cor é maravilhosa, gente, olha isso É muito lindo esse iluminador, eu uso sempre Pó, gente, eu comecei a usar, tanto como usar como pó e tanto como usar como base Pra algumas coisas mais leves assim É o Studio Fix da MAC, a minha cor é NC25 Corretivo de dia a dia, esse aqui da Elf Lápis, o toque de natureza que eu amo muito, ele é super preto Ele é muito bom, eu gosto dele bastante Batom, gente, eu usei dois bastante, os dois foram pra sair porque pra dia a dia eu não uso muito batom Que foi o Chatterbox da MAC, que ele é lindo Que eu tô usando ele no momento E o Red, não, Lady Danger também da MAC, lindo O delineador Starry, eu uso bastante o delineador Ingeri, eu usei bastante esse da Starry Mas que é pra eles, eu vou passar bem rapidinho Porque vocês viram praticamente em todos os meus vídeos Que eu usei bastante o The Colossal, da Maybelline O da Catrice, que é o All Around O The Colossal, da Maybelline Eu falei The Colossal, esse aqui é The Classic E o The Fini Lash, também da Maybelline Banho, de banho eu usei bastante esse sabonete facial da Clinique Que eu gosto bastante dele, eu sempre sinto a minha pele super limpa e super hidratada Esse óleo aqui que eu já falei dele pra vocês, que ele ajuda super em relação a estrias e etc Esfoliante que vocês sabem que eu gosto, que deixa meu pé super gostoso Hoje passado eu pôs um creme da Natura, que eu amo Sabonete líquido, esse aqui é da Natura De shampoo e condicionador, gente, eu fiz super uma mistura Então eu não olhei de nenhum, porque eu misturei muito Tipo, eu tinha vários shampoos e condicionadores que eram pra eu acabar assim Então eu misturei tudo, então não tem um específico pra mostrar pra vocês Agora de cabelo De cabelo foi essa máscara da Ecrastase, que já acabou Que foi a salvação do meu cabelo Esse creme pra pentear, que eu gosto bastante de ter um creme pra pentear Porque como o meu cabelo faz luzes, ele embaraça muito quando eu lavo ele Então eu preciso de algo que deixa ele um pouquinho mais fácil na hora de pentear Gente, eu vou chorar Um produto que eu usei muito Que eu tava amando ele Que acabou de vazar tudo na minha cama Esse produtinho aqui, que ele é maravilhoso, gente Que vazou metade dele, agora ele tá aqui Ele tá aqui Antes ele tava tipo aqui, gente Vazou um monte Que eu vou chorar, que esse produto é maravilhoso Que eu tô chocada Porque ele vazou tudo, gente Ele vazou muito na minha cama Pra... De protetor térmico Deixa o cabelo cheiroso O Charming Ai, gente Um produto de maquiagem que eu esqueci de mostrar Que também vazou tudo aqui O óleo E agora tá tudo Gente, vazou muito Gente, eu botei aquele... Ai, meu Deus Então, gente O produto vazou Na minha cama inteira E nesse produto Que vazou um pouco aqui também, ó Mas agora eu me dei uma lavada assim aqui embaixo E ainda tá muito tudo vazado Então eu vou colocar pra secar Mas eu usei bastante esse duozinho Bom, gente Esqueci de mostrar também A paleta que eu usei bastante esse mês Eu usei outros tipos de cores Mas eu usei muito essa paleta Que é a réplica da Naked Eu usei muito ela Então não tinha como não favoritar ela De rosto, assim Eu usei bastante esse creme da Clinique Deixa a sua pele, gente É uma coisa assim De louco De tão Bumbum de neném Que deixa a sua pele Tô amando Ainda pra cabelo Eu usei bastante esse reparador aqui Que ele é meio de siliconinho Mas Mais hidratado com ele Tô gostando muito Corpo Usei bastante pra sair esse creme da Capricho Blanc E o Natura Todo Dia de Cereja de Avelã E por último Perfumes Dia a dia é a cidade da Gorgeous Da Vitória Secrets Pra sair de noite Pra ficar com um cheirinho gostoso Mas não pra sair pra balada O Capricho Glam E pra balada O Lady Milha Da Paco Rabanne Que é minha paixão Vocês sabem que tem um cheiro super gostoso Que eu amo este cheiro Minhas Esses são os meus favoritos de janeiro Espero que vocês tenham gostado do vídeo Se você gostou Clique no joinha Se inscreve aqui no canal Super beijo E até a próxima